Pra você que quer entrar em 2023 sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, mais inteligente Registadeu, eu não sou culto, não sou inteligente, não estudo e tô fazendo a mesma coisa que você Vídeo pra YouTube, viu só? Não adianta p*** nenhum Ah, eu sou intelectual F*** assim, tá aí no YouTube, tá aí no YouTube igual eu Adiantou ficar lendo livro, adiantou ficar escutando música clássica, ficar colecionando coisas Tá no YouTube também p***, tá igual eu E olha que eu só tenho o segundo grau